Para o Suíles da vida. Deve ser muito difícil para o seu irmão, né? Você tem um irmão, gente. Muita gente não sabe disso. Não, não sabe. Agora sabe que... Eu estou narrando o jogo no SBT, dele estar lá de comentarista também. Quando eu não estou, ele faz meu programa de rádio. Ele está fazendo bem. E hoje está mais conhecido. Mas antes, realmente, as pessoas iam com grosseria para ele assim. E ele falou, não sou ele. E tinha uma época que ele besta, mostrava até o RG. Não, meu nome é André, está vendo? Aí chegou uma hora que ele viu que não dava mais. Ele tirava a foto mesmo, como se fosse eu. Mas aí vocês dois fizeram bariátrica ao mesmo tempo? Não, não. Ele não. Ele não fez. Só eu que fiz. Mas vocês são muito parecidos mesmo. Quando ele foi uma vez no The Noite, eu falei, caramba, o Dinguinho ali não era. Não era, era ele. Hoje eu emagreci mais, né? E vou emagrecer nesse período de um ano aí. Mas realmente era bem, muito parecido. O que ele fazia antes? Agora ele está fazendo TV também. Ele trabalha com mercado financeiro, essas coisas assim. Uma vez um engenheiro da Band, que eu tinha uma... Aquela época do pânico, de dar tapa na cabeça dos outros. E isso pegou meio que na rádio e tal. E o cara sempre vinha e me dava um tapa. Pesco-tapa. É, um pesco-tapa. Falei, pô, e aí, mano? Falava, pedala. É, pedala. Mas a gente não vai completar hoje. É, mas é, pedala. Pedala. Aí eu falei, pô, meu, os caras sempre me dão um tapa. Mas eu lembrava, levava na boa. Cara, gente boa e tal. Aí, um dia, num shopping em Osasco, ele chegou e deu um puta tapa no pescoço do meu irmão. Aí meu irmão pegou ele pelo colarinho e falou, você está louco? Você está louco? E eu nem trabalhava na TV nessa época. Ele falou, seu filho é da puta. E aí o cara começou a ficar assustado. Falava, calma, Diguinho. Pô, a gente sempre brinca e tal. Aí meu irmão começou a sacar. Ele começou a sacar e falou, pô, mas eu não sou o Diguinho, velho. Ele falou, não, nós trabalhamos junto na Band. O cara ainda insistiu. Eu falei, não, mas não sou. Daí ele mostrou o RG para o cara. Daí o cara pediu mil desculpas para ele. E chegou para mim, cara, eu dei um puta tapa no seu irmão e não era você. Ele ficou puto, pede desculpa de novo e tal. Coisa que acontece com qualquer irmão gêmeo, assim. Quando criança também, porque eu tinha muita dificuldade para respirar, andava com os aparelhos, não sei o quê. Aí o meu irmão dedou um moleque lá, que quebrou uma telha por causa de um pipa. E um dos grandes lances que minha mãe me incentivava para andar, né? Porque eu andava com aqueles aparelhinhos de respirar. Você andava na rua com isso? É, com o Dwight Martins, assim, sabe? Aquele tanque de oxigênio? Você empurrava um tanque de oxigênio? Na mochila. É, com o cara no nariz. Minha apelida era caça fantasma, por causa do tanque, assim. Aí minha mãe falava, não, leva o lixo lá para andar. Era meio longe da lixeira do prédio. E os caras me confundiam com ele. Não teve dó, me jogou dentro da lata do lixo. Eu fiquei preso, acho que umas 40, 50 minutos, assim. Sabe quando você cai, sua perna fica aqui, suas costas aqui, não tem como você tirar? Aí eu fui resgatado por uma velha. E por causa do negócio de ser gêmeos. Que o cara confundiu. Em vez de bater nele, bateu em mim. Gêmeos, eles têm uma ligação mais profunda que o resto. Não sei, eu não sei. Quando um bate, o outro sente também. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? Tchau. 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 Tchau.